E pisa na passarela, brinca mas não deixa furo, academia de samba puro Eu disse quem é, quem é, que é vivo como o mar E me dá lágrimas nos olhos, de emoção, de emoção, de emoção E pisa na passarela, brinca mas não deixa furo, academia de samba puro Tamo junto e misturado, que pisa na passarela, brinca mas não deixa furo, academia de samba puro Ai que vontade de cantar Chegou nossa hora rapaziada, alô cadência do morro, alô cadência do morro Fala meu barro do som É mais que paixão Academia de samba puro A escola que mexe com o meu coração E se não tem as manhas Não entra não, sem a instrução do profissional Torce, torce como o meu Ensina A escola que mexe com o meu coração A escola que mexe com o meu coração E se não tem as manhas O chefe com o meu coração Maria é Conceição Zababuru chegou, é Conceição Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Zababuru chegou, é Conceição Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Um beijo de prata, perfume da mata, passando de mão em mão, vou na cadência Balançando a Conceição, o morro vai sacudir, quando o meu canto ecoar Corri, vi, ó Quereco, oiara, o morro vai sacudir, quando o meu canto ecoar Corri, vi, ó Quereco, oiara, com Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Zababuru chegou, é Conceição Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Zababuru chegou, é Conceição Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Corri, vi, ó Quereco, oiara, com Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Zababuru chegou, é Conceição Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Corri, vi, ó Quereco, oiara, com Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Corri, vi, ó Quereco, oiara, com Maria, descendo um morro pra ganhar seu coração Balançando a Conceição Enfim, enfim Quando o meu canto ecoar O povo vai sabote Quando o meu canto ecoar O Maria vem sambar É Conceição, bebê Vem, vem, vem Façam amor ou provar É pra batir o que está fazendo O Maria vem sambar O samba, samba É Conceição, bebê Com a samba puro, provar É pra batir o que está fazendo Oi, Marte Marte A nossa sede de vitória A lenda nasceu sua história Indizina se fez a tradição E ainda era beleza Vacinação Com a força de dor A terra fez brotar Ficar Vamos ao fogo Enfim, chá Arborita, vida Bebida que radia Glorando, progressão e energia Ai, agar Oh, seu sabor encantou O fogo, a nossa cidade Espanhou Desbrotar a ambição dos estrangeiros Amando batalhas em chão A imensidão, a roupa do seu final, de aroma selvagem, doce amargo, paladar Com gosto de liberdade e bravura, tesouro da nossa doutora, revolução imortal Comércio e prosperidade, traduz aí, olha o mate, olha o mate Olha o mate, patrimônio nacional, saúde, esporte, culinária e poesia, inovação e tecnologia Desde o motor abençoado, nessa canção meu povo brida o seu legado Um beijo de prata, perfume da mata, passando de mão em mão, vou na cadência Balançando a concessão, ô ô ô ô, vai sacudir, vamos lá Quando eu quero ecoar, corribir, ó perecoiara O motor vai sacudir, vai sacudir, vai sacudir, ó perecoiara O Maria da Samba, 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 é concessão, vem ver Vem, 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 com a Samba, bolo, provar, provar É o mate, patrimônio, temos a fazer O Maria da Samba, o Maria da Samba, Samba, é concessão, vem ver Vem, 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 com a Samba, bolo, provar, provar É o mate, orgulho, o que nos dá prazer Oi, mate, mate A nossa sede de vitória Galena nasceu sua história Indite na simples a tradição E alimpar a beleza, a vacinação Uma força de compã A queda fez montar Vamos ao fogo, esse é o chá Árvore da vida, perdida que irradia O cara da cabeça, a rea da vida Seu sabor encantou Nos formos arcos, a cidade se espanhou Fez rodar a ambição dos estrangeiros Travando batalhas em chão A rea da vida, seu sabor encantou A nossa cidade se espanhou Fez rodar a ambição dos estrangeiros